Olá, galera! Olá a você que sempre está ligadinho nos meus vídeos da série Vivendo em Londres. No penúltimo vídeo eu falei sobre as vantagens de morar aqui. Depois eu falei sobre o Halloween, fiz um especial do Halloween aqui em duas partes, primeira e segunda parte, e agora, retomando, dando continuidade aos vídeos, hoje eu vou falar sobre as desvantagens de morar na Terra da Rainha. Então, bora lá! Bom, para falar das desvantagens, é claro que eu usei as minhas experiências, logo quando eu cheguei aqui eu vi muitas desvantagens, vários pontos negativos, porque você está numa fase de adaptação, você está aprendendo, você não conhece nada, enfim, agora eu estou indo para um ano aqui, né, e as desvantagens mudam, né, digamos assim. Então, na minha concepção eu vou falar para vocês o que eu achei desvantagem, né, os pontos negativos e o que foi diferente para mim até hoje, né, vivendo na Terra da Rainha. Então, vou contar para vocês. Bom, então vamos lá, desvantagem na Terra da Rainha. Primeiro ponto, gente, para mim, foi o clima. Aqui chove demais, inclusive está chovendo lá fora nesse exato momento. Faz frio demais no inverno, quando está chegando o inverno, como agora, anoitece às quatro da tarde, então eu vou tentar fazer esse vídeo antes das quatro, terminar ele antes das quatro, porque senão vai escurecer aqui e eu vou ficar sem luz, né, porque estou usando a luz do dia. Então, o clima aqui pega demais, né, para quem está acostumado com o Brasil, muito quente, eu saí do Brasil com 40 graus, né, estava pegando fogo e aqui é muito frio. Eu peguei em verão, acho que só durou três semanas, não deu tempo nem de pegar uma praia, nada. Quando eu fui pensar em viajar para uma praia, já tinha acabado o verão. Então, sem dúvida, primeiro ponto aí para mim, o que pegou foi o clima, tá? É muito frio. Esse lance de anoitecer cedo, nossa, é muito estranho, porque quatro horas da tarde já está tudo escuro, né? Então, é chocante isso daí, foi bem diferente para mim. Bom, segundo ponto, a comida, gente. Nossa, que saudades de uma comida brasileira. Embora aqui tenha muito restaurante, né, brasileiro, mercado brasileiro, parece que não é a mesma coisa, né? Mas eu já tentei, assim, já estou me adaptando, faço os meus temperos, dou aquele meu toque, né, brasileiro na comida. Porque realmente a gente sente muita falta, né, da nossa culinária brasileira, dos práticos típicos, né, que é difícil de achar. A comida inglesa é muito sem graça, sem tempero, sem sal. Então, para mim, foi mais no começo que foi difícil, agora eu já me adaptei, né, mas não deixa de ser uma desvantagem, né, porque você come coisas no seu dia a dia que não são tão suculentas, né, tão gostosas como se você estivesse morando no Brasil. Isso não tem como, né, então, a comida, para mim, foi uma desvantagem, sim. Não é gostosa, saborosa, igual a nossa. Mas agora eu estou fazendo uns steaks, ó, show de bola. Ó, com meu tempero, mileníssima, hum, ó, que show de bola, gente. Estou mandando bem agora aqui. Hum, tá pensando o quê? Mileníssima pilotando fogão. Bom, terceiro ponto aí, para mim, é a moradia. Gente, é muito caro o aluguel aqui. É muito caro, dependendo de onde você vai morar também. Aluguel, moradia, é caro. Eu tenho estudantes que vêm para cá para dividir quarto, com mais pessoas. Assim, se pegar por 400 pounds, está no valor, entendeu? Então, não vai ficar mais em conta do que isso. Na média, é isso daí. É difícil se manter, porque você vem só para estudar, você não pode trabalhar, você não pode ter uma renda. É complicado. Fica bem caro. Moradia aqui é caro, aluguel é alto, tá? Isso, para mim, é uma desvantagem, sem dúvida. Bom, mais uma desvantagem que eu particularmente achei é que no metrô, né, aqui se chama TUBE, não pega celular, tá? Lá embaixo. Você entrou na estação, esquece, você está incomunicável. Então, se você tiver que se encontrar com alguém, né, algum amigo, amiga, combina direitinho antes o local, o horário, porque você não vai conseguir se comunicar lá embaixo, tá? E a estação é gigantesca. Tem estações que são muito grandes. Para você, se caso você se perder, você vai ter que subir tudo de novo, sair para fora da estação para conseguir se comunicar, né, para pegar sinal. Então, isso, para mim, foi uma desvantagem, né, porque em São Paulo você consegue ligar o seu celular, funciona lá embaixo, né, porque não é tão fundo como o metrô daqui. Aqui é muito fundo, é muito escada abaixo. Então, para mim, isso foi uma desvantagem, né? Já aconteceu de eu, assim, me desencontrar várias vezes com quem eu combinei, e tipo, mó transtorno, porque aqui o metrô é gigante, a estação é imensa, né? Então, é complicado. Você tem que se programar direitinho, porque aqui não pega celular lá embaixo, tá? Apesar de alguns vagões terem Wi-Fi, né, você não tem sinal da maioria das vezes. Mas quando volta a funcionar também, gente, é 4G, tá? Enfim, mas isso é uma vantagem. Não, não convém a falar nesse vídeo. Bom, uma outra questão que para mim foi desvantagem, foi o fato do tube, né, metrô, não ter ar-condicionado. Não são todos que têm. É muito quente, abafado. Não é, assim, grande igual o nosso, né, que nem em São Paulo, por exemplo. Por comparar com o nosso, de São Paulo, ele é bem menor, ele é estreito, e eles não avisam a porta, o lado da porta que vai abrir, né, como em São Paulo. Aqui eles não avisam. Até porque, por ser estreito, você tem um tempo suficiente para atravessá-lo, né, para mudar de lado. Mas aqui não esperem que eles avisem o lado que tem que sair, que a porta vai abrir, porque aqui eles não avisam, tá? Mas é super tranquilo para atravessar de um lado para o outro dentro do vagão. Bom, outro ponto negativo, né, uma desvantagem que eu percebi é que é a amizade passageira. Como o pessoal vem muito aqui para estudar, né, aí você não consegue fazer um vínculo, assim, com a pessoa, ter uma amizade mais duradoura, né, porque a pessoa veio só para estudar, daqui a pouco está morando em outro lugar, só está de passagem e tal. Então, eu senti muito isso, sabe? De você acabar se apegando com a pessoa e, de repente, ela, tchau, estou indo embora. Ou estou voltando para o Brasil, ou estou indo para outro lugar na Europa. Então, o pessoal aqui não tem parada, entendeu? É difícil você fazer, permanecer com os mesmos amigos, assim, sabe? Então, isso é uma desvantagem para mim, né? Porque eu gosto muito de ter pessoas comigo, ter amizades, assim, sabe? Mais duradoura. Então, aqui, esquece. Aqui, eu vou ter que me acostumar com isso, porque cada mês são pessoas diferentes entrando na minha vida, né? Eu conhecendo muita gente, assim, de vários cantos. Isso não é ruim, né? De você conhecer pessoas novas. Mas, assim, faz falta, né? De ter uma amiga ali, poupa toda obra, sabe? Uma amizadona, assim, que você pode contar. Uma melhor amiga, assim. Então, isso, para mim, é uma desvantagem. Amizades passageiras. Triste isso. A pessoa vai embora e te deixa. Bom, mais uma desvantagem, que eu percebi aqui, que eu tive dificuldade, tá? Para mim, seria um ponto negativo. É dentista aqui, gente. É muito difícil achar um dentista bom, não é? Eu já procurei. Eu cheguei aqui com um aparelho, né? Para quem me conhece, sabe que eu usava o aparelho estético. e foi muito difícil achar um dentista, né? Um ortodôntico. Um ortodôntico. Ah, não sei falar a palavra, gente. Acho que eu... Que pegasse o... Que assumisse, né? O tratamento. Que desse andamento. Então, foi muito difícil. Não conheci uma técnica. Fui em vários e ninguém quis pegar. Tanto é que eu acabei tirando. Porque estava prejudicando o meu tratamento. Porque eu não tinha quem fizesse a manutenção. Então, ninguém quis pegar em andamento, tal. Até eu entendo. Aí eu falei que poderia ser uma outra técnica. A gente tirava tudo e colocava de novo. Enfim. Não consegui. Sem sucesso. E eu achei bem complicado. Tem alguns brasileiros aqui. Que... Dentistas que trabalham aqui. Brasileiros. Só que não deu certo de pegar o meu caso. E eu acabei tirando. Porque eu também estava já no fim do tratamento. E decidi tirar. Porque eu fiquei preocupada. Com os meus dentinhos. Né? Então, eu achei um pouco complicado. Dentista aqui. Fui fazer uma limpeza também. Né? Nos dentes. Assim. Quase morri. Sabe? De dor. Um dentista super estúpido. Até... Quero abrir aqui. Se você conhecer algum dentista bom. Competente. Profissional. Por favor, me indiquem. Né? Vocês que moram aqui em Londres. Porque... Eu ainda estou procurando. Entendeu? Eu não achei um ideal. Entendeu? Se você puder me indicar um dentista bom. Fica aqui já o meu apelo. Tá bom? Porque eu não tive sorte. No Brasil, assim. Em questão de qualidade. De profissionalismo. Não tem nem comparação. Sabe? Não desmerecendo. Né? O povo daqui. Mas, assim. Foi a experiência que eu tive. Né? Estou falando que eu vivi aqui. Tenho amigas brasileiras aqui. Dentistas. Mas que não puderam pegar o meu caso. Porque não era especialidade delas. E também não conhecia técnica. Enfim. Tive dificuldade. Tá? Bom. Uma outra coisa aqui que é desvantagem. Mas pra quem tá chegando. Né? Pra quem não tá acostumado. É a voltagem. Né? A voltagem daqui é diferente do Brasil. Aqui é 240 volts. Então, eu dancei nessa logo de cara. Porque eu queimei minha chapinha. Né? Tive que comprar outra. Então, muitas coisas aqui que eu trouxe, na verdade. Eu não pude usar na minha última visita pro Brasil. Eu tive que deixar lá. Dar pra minha irmã. Pra minha mãe. Porque aqui eu não ia usar mesmo. Porque a voltagem é diferente. E aí eu preferi comprar tudo novo aqui. Né? Então, a voltagem. Cuidado você que vier pra cá. Não sejam burros como eu fui. Porque eu fui muito burra. Coloquei minha chapinha. E... Explodiu. Só isso que aconteceu. Cuidado com os seus eletrônicos, né? Com o que você coloca na tomada. Que você traz do Brasil. Porque aqui é 240. Uma outra desvantagem aqui. Mas... Quando você chega também. Né? Isso no começo. É a moeda. Gente. Eu estranhei muito. Porque assim. Elas. Vou mostrar pra vocês. Elas não vêm com o número. Elas vêm escrito. Algumas vêm com o número. Mas assim. Por exemplo. Deixa eu pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. A de uma libra, né? One pound. Ela não vêm com o número. Ela vêm escrito. Aí você tem que procurar. E ver onde que tá escrito isso. Entendeu? Essa aqui é uma libra. Não tá dando nem pra focar. Que ela tá escrita embaixo aqui. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Então. Eu tenho ainda um pouco de dificuldade. Tendo que estudar as moedas. Juntando moedas aqui, ó. No meu porquinho pink. Né? Porque eu vou comprar meu carro ainda aqui. Se Deus quiser. Né? Então tô juntando meus pios aqui. Meus paus. Pra comprar o meu carro. Às vezes eu vou comprar alguma coisa com moeda. Eu fico um tempão contando. Entendeu? Fico ainda assim, ó. Procurando. Caçando. Olhando as moedas. Porque realmente eu não decorei. Então. É uma desvantagem, né? Olha só. As moedas. Se você ver na internet. Você vai perceber o que eu tô falando, ó. Então. É muito pequenininho, ó. É que não dá pra ver aqui. Esse é de 2 pi, né? Então. Vem escrito aqui em cima, ó. Mas. Não vem com número. Então você tem que ler. A gente que não tá acostumado com a moeda. Você tem que ler aqui e ver. Quanto que é. Confesso que eu ainda não acostumei com as moedas. Então. A moeda pra mim. Ainda é um ponto negativo. Porque eu não aprendi. Mas depois que você aprende. As coisas mudam. Deixa de ser desvantagem, né? É que é uma novidade, né? A gente que decide sair assim do nosso país. E morar em outro. Você tem que tá aberto às mudanças, né? Às novidades. É tudo novo na sua vida. Então. Tudo é uma aprendizagem, né? Tô falando aqui de desvantagem. Mas isso é inevitável na vida da gente. A gente acostuma com algumas coisas. E depois quando se depara com coisas novas. Te assusta um pouco, né? Mas depois se acostuma, né? Eu tô tentando me acostumar com as moedas. Bom. Uma outra desvantagem, né? Digamos que algo diferente pra nós brasileiros aqui na Terra da Rainha. É que demora pra você se acostumar um pouquinho. É que os lados são contrários. Você dirige do lado contrário. Na rua, você tem que olhar pro lado contrário. Então, eu já quase fui atropelada. Porque eu olhei de um lado e não olhei pro outro. E o carro parou em cima de mim. Eles estão até acostumados com isso aqui. Porque tem muito turista, né? E aí você, na hora de andar na rua, se confunde um pouco. Agora eu tô um pouco mais habituada, adaptada. Mas no começo era direto, sabe? Você olhar pro lado, olhar pro outro. Tá escrito no chão. É que você não assimila, assim, de cara. Mas com o tempo você acaba acostumando. Então, não seria uma desvantagem. Mas sim uma mudança de hábito, né? Que você acaba tendo que aderir no seu dia a dia e se acostumar. Então, tomem cuidado. Quando vocês virem pra Londres, olhem pros dois lados. Cuidado com os lados. Aqui é o contrário. O carro vem do lado contrário. Então, tem que ficar atenta na rua, tá bom, gente? Cuidado de serem atropelados como eu. Embora que seja muito seguro, né? Você tem uma tranquilidade absurda que, em qualquer lugar, existe essa possibilidade de terrorismo, né? Então, a gente fica um pouco assustado. É que nem, como agora, né? Esse ataque em Paris. Estão falando que aqui é o próximo alvo, tal. Eles estão muito apreensivos, os ingleses. A gente fica também, né? Eu tô morando aqui. Então, você fica com um pouco de medo. Saiu uma matéria esses dias que... Tava todo mundo num restaurante aqui. E aí, lutaram um rojão perto ali do restaurante, no bairro. E um policial que estava num restaurante, achou que era tiro e sacou a arma. E o pessoal ficou tudo assustado, né? Os pratos na mão. Largaram os pratos e virou um pânico terrível. Saíram correndo, achando que era terrorista, sabe? Então, eles estão muito, assim, traumatizados, né? Devido toda a história também, né? Que já aconteceu aqui, de guerra. Então, eles têm esse trauma. Dá até dó, sabe? Então, a gente fica um pouco apreensivo, sim. Mas nessa questão de guerra, né? Do que pode vir a acontecer, né? Então, mas é isso. Ninguém está livre disso, né? Até a nossa queridinha Dilma andou comprando briga, né? Pode, sei lá, que Deus livre o Brasil, né? De qualquer, assim, coisa do tipo. Mas ninguém está livre, não é verdade? Então, tem que tomar cuidado, né? A gente está bem, assim, antenado. A gente está de olho em tudo que acontece, nas notícias aqui. Porque realmente dá um pouco de medo, né? Vai saber, né? Uma outra coisa também é o preço das passagens, né? Para o Brasil, que não é tão acessível assim. Então, é complicado ficar longe, né? A saudade aperta. Fica longe de todo mundo, dos amigos, família. Então, morando aqui é um pouco mais difícil você visitar o Brasil, né? Que fica mais caro. Então, você tem que conviver com essa desvantagem, né? De morar aqui, ficar longe de quem a gente ama no Brasil. Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as desvantagens, né? Alguns pontos negativos que eu vivenciei aqui. E algumas coisas ainda vivencio. Espero que tenha servido, né? Para alguma coisa. Me sigam nas redes sociais, tá? Não esquece de dar um curtir aí. Um gostei. Se inscrevam no canal. Me seguem no Snap, no Instagram, no Periscope também. Eu estou com transmissões ao vivo direto aqui de Londres, né? Quando eu tenho mais tempo eu mostro alguns lugares. Me sigam também no Facebook, né? No Twitter. E é isso aí, gente. Tamo junto, tá? Até os próximos vídeos, então. Que eu volto com novidades. Diretamente da Terra da Rainha. Fechou? Então tá. Beijos da Minha, então. E até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem? E vocês? Olá. Olá, galera. Olá, você que sempre está tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti